Doutor, Castilheixo, Guiracinho, Doutor Arianio, Ronaldo Lunes, Henrique Nove, Miguel Tino e Ramon Vila 13. Prepare o seu coração. E mais uma peitada na patra, santa de número 23, da Peixa Flor. Eu vou estar vindo, papai. Eu sou uma 23. Eu sou uma 23, não cruzou o ano. Hoje eu vou ficar com a 5 da flor. Eu vou ficar presente ao mim. Minhas maianas, minha pera quadra, minha não minha. Alô, bateria, alô, neste roda, meu nome é supririo. Hoje eu vou ficar com a 23. Hoje é nosso dia de cantar. Vamos lá com o Marinho. Olha o Titi, estamos juntos. Vamos para a gente ouvir. Olha o Saba 23. Levanta a mãozinha e balança aí. Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Olha o Charles. Chegou o nosso momento. É isso, papai. Vamos nessa. Com força. Com força, comunidade. Sim, a obra da flor. Olha o Saba 23. O nosso momento. É agora. Vamos rapidinho. Saba 23. Canta comigo e diz. O sonho é a realidade. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamo 23. Vamo 23. Todo mundo. Quando a saudade é verdade. Quem brincou a mão não tem fim. Nós somos um só. Você que vem aqui Vai ser um papete Só pra noite O vento joiar Glória E anunciou Lá de Vasco esmota o argentino É o filho de Corina É o menino de chamo Genialidade É o seu ali Ancestralidade O meu é vitório É o meu pé O meu filho de contas O meu inimigo desmonta Eu permaneço de pé De todos os cantos Tá em Catarina E a mão é do dedo O meu filho de contas O meu filho de contas O meu filho da bachada Vencedor O meu filho da feminina É o seu Piela africana É o meu filho de contas O meu filho de contas O meu filho da bachada Vencedor O meu filho da feminina É o seu Piela africana É o meu filho da fila É o seu Piela africana É o meu Era o seu O que você gostou, veja bem o jeito que tem mais de joia E que tem eternizado na memória Buscando a paz, que é a alegria do que passar Quando a saudade é verdade, é brincar ou não tem fim Mas somos um só, você vive em mim Quando a saudade é uma escuridão, não tem jogo, não tem jogo, não tem jogo, não tem jogo Bebeja no ar, marido eternamente soltando O coração do milagre, o mar do sol, o mar do sol Cabia de ver, a lua de amor, bebeja no ar Marido eternamente soltando O coração do milagre, o mar do sol Mais um bom, choca, choca, choca É o meu Senhor, lágrimas da dor, não tem ditão É o tempo de juízo, é o meu amir de chão Hoje, há a minha fé, a gente tem um alívio Mas o seu estado, tudo a vitória em mim É a alegria, o meu filho de possas É o meu inimigo, é o meu amor destada É a minha barragem de pé, com todo o dia de praxe É encantaria E o amor é do peito do peito Como o peito da bachada Vem de luz Vem do peito da terminada É o Senhor E a marco de cana É o peito de lá É o peito da bachada Vem de luz Vem do peito da terminada É o Senhor E a marco de cana É o peito de lá Vem do peito da bachada 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 Saudade é perdado, entre o amor e o bem-fim Nós somos um só, você e o bem-fim Mas a saudade é perdado, entre o amor e o bem-fim Nós vamos um só, você e o bem-fim Opa, com o favor, da best-inê Ouro de nós, que eu te chego, aê A vida é a besta, o amor e o bem-fim O coração do milagre, o amor e o bem-fim Opa, com o favor, da best-inê Ouro de nós, que eu te chego, aê A vida é a besta, o amor e o bem-fim Se soberano, o coração do milagre, o amor e o bem-fim Ouro de nós, que eu te chego, o amor e o bem-fim Ouro de nós, que eu te chego, o amor e o bem-fim Para mim, mas tem toda uma atletida De bonita, meu menino de chão Ouro de nós, que eu te chego, a minha vida Ouro de nós, que eu te chego, a minha vida Natural calculando o amor e o bem-fim Eu não vou me enxergar, eu não vou me enxergar Eu não vou me enxergar, eu não vou me enxergar Eu não vou me enxergar, eu não vou me enxergar Vai, 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 vai Aventar me como uma igreja de pior Diz-me e sol do outro aqui ao destino Nós queremos a vida, pois a gente se não botou São Paulo de Inglaterra Onde é que eu quero vir! Porra! 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 Porra!